O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Tido este episódio de bar em bar, até à pior lua de mel de sempre. Os amigos de uma senhora inglesa de 31 anos, Zara Fleming, Zara com Z, não é Sarah, atenção, Zara, com uma loja, mas com um H no fim. Zara Fleming, de Devon, andavam intrigados com as súbitas e inexplicáveis mudanças de planos quando ela organizava saídas com eles ao fim de semana à noite. Acontecia regularmente ela marcar com eles num determinado bar, para depois, em cima da hora, e sem que ninguém percebesse porquê, combinar noutro bar. E depois de estar nesse bar, muitas vezes era ela que anunciava, agora temos de ir para o outro bar. E os amigos pensavam, é pá, bolas, mas que desassossego, qual é o problema dela? Ao que ela respondia, é pá, eu sou assim, eu mudo de ideias, sou muito inconstante. Mas finalmente, numa recente entrevista ao jornal inglês Daily Mirror, a Zara explicou o porquê desta inconstância. Mais do que isso, ela explicou que a culpa não é dela. Então, mas é de quem, Coabrega, quem é que a obriga a mudar de planos e a saltitar de bar em bar? Estará ela a ser perseguida por alguma máfia local e escondeu isso de toda a gente? Bem, ela confirma que está, de facto, a ser perseguida, mas não pela máfia. Ela diz que está a ser perseguida por pessoas mortas. Ah, pois. Ficaram desiludidos, já estava a feiçoar-se a ela, parecia uma pessoa normal, apenas instável, ao nível da diversão noturna. E agora levam com isto, pessoas mortas. Mas é o que ela diz, ela diz que é perseguida por espíritos que a escolheram para porta-voz da comunicação entre o além e o nosso mundo. E ela garante que não escolheu isto. Ela diz que tinha uma vida mais sossegada antes disto, mas de repente, os espíritos de pessoas mortas começaram a visitá-la e a atribuir-lhe uma missão. De acordo com ela, os mortos explicaram-lhe que ela tinha de ir ao fim de semana a bares, o que é uma excelente explicação para sair da noite. Um morto. Sim. E, portanto, basicamente, os mortos vão ter com ela e dizer... pá, tu tens de ir para bares, tens de ir a dar na boa, vai ela até às tantas da manhã. E os mortos que a perseguem são incríveis porque se especializaram em bares e locais de diversão noturna. Nenhum deles a manda para uma repartição de finanças, por exemplo. Não, nenhum deles dizem, pá, vai a um jardim e passear. Não, não, não. Mas de acordo com a explicação da Zara, os mortos dão indicações de bares onde estão entes vivos deles, dos mortos. De modo a que a Zara possa passar recados aos vivos vindos dos mortos. Imaginem, um fantasma vai ter convosco e diz, epá, esta noite um primo meu está no Tóquio. Vai lá e diz-lhe que eu lhe mando um abraço. Porquê que ele não vai lá? E lá tem de ir vocês. Porquê que não vai ele próprio? Porque o fantasma não consegue falar. Só consegue falar com ela. Precisa de uma intermediária. Uma intermediária, não é? E lá tem de ir. Pronto. Foi esta a missão que ela assumiu e daí as súbitas mudanças de planos. Ela planeia ir a um determinado bar. Entretanto, aparece um morto que lhe diz, não, não vás a esse. Vai àquele, está lá a minha viúva. E eu quero que lhe digas que não aprovo que ela esteja enrolada com o nosso vizinho, apesar de eu estar morto. E ela sente-se na obrigação de ir. Então o que se passava nestas saídas dela à noite é que muitas vezes ela deixava os amigos e ia ter constranhos no bar. Pois e os amigos estranhavam. Para lhes comunicar que a pessoa falecida X ou Y ou Z tinha uma mensagem para eles. E ela diz que isto tornou-se trabalho árduo quando ela, na verdade, só queria divertir-se. Porque o morto, o morto é uma pessoa que consegue ser chata. Então ela diz que, com treino, agora consegue ligar e desligar esta espécie de rádio interior dela, onde recebe comunicações e recados do além. Pá, ponham-se na pele das pessoas que estão sossegadas num bar e aparece esta senhora e diz a sua bisavó manda-lhe um grande beijinho. Está aqui a dizer-me. E as pessoas bebem mais. Mas a minha dúvida, as histórias batem certo ou não? Sabe-se disso? Epá, não se sabe disso. Oh pai, sempre quer saber. Essa parte não vinha descrita na notícia, infelizmente. Eu fiquei curioso. Porque se baterem certo, se calhar são os mortos. Pois, são os mortos. O que é que se há de fazer? É, é, de certeza. Bom. Sim, sim. Em caso de dúvida, aceitemos. Bom, as histórias de sogras dos infernos fazem sempre furor nesta rubrica. E eu tenho aqui uma fresquinha deixada por uma jovem desesperada no Reddit. Ela está prestes a casar. Mas a sogra... Eu não sei se podemos dizer que a sogra tem red flags. Porque toda a senhora inteira é uma flag extremamente red. A senhora é quase uma bandeira do RSS ou da China. Tão red que é enquanto flag. Enquanto não, enquanto a senhora é proibido nadar. Sim, sim, sim. Essa senhora pode estar perfeitamente num mastro numa praia. Em dias mais complicados de Londres. Vejamos então o desabafo desta jovem, para o qual eu não sei se vocês estão preparados. A minha futura sogra, diz a rapariga, tem uma relação que eu considero pouco saudável com o meu noivo. Andamos a fugir ao contacto com ela, já que, de acordo com ele, ela fala o sentir-se desconfortável. Pois está constantemente a abraçá-lo e a dar-lhe beijinhos. E ainda por cima usa o filho como psicoterapeuta pessoal, pedindo-lhe ajuda, desde que ele era pequenino, para resolver à senhora problemas da vida adulta. Oh, diás. Oh, diás. Está aqui um caldinho. Ui, ui, ui. Chegámos aqui a um novo nível. Mas isto não é nada. Isto ainda não é nada. Beijinhos e terapia. Continuemos. Sim. Ela faz uma coisa que me irrita muito, diz ela, e que é copiar, no momento, tudo o que faço com o meu noivo. Por exemplo, se eu dou um beijinho na cara do meu noivo, ela arranja maneira de, imediatamente a seguir, fazer-lhe exatamente o mesmo. Inicialmente achei que eu estava a ficar maluca ao achar isto, mas um dia fiz um teste. Passei com os meus dedos pelo cabelo do meu noivo e, imediatamente a seguir, ela fez exatamente a mesma coisa. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Imaginem o resto da vida. Diz ela que numa recente reunião familiar em casa do cunhado, a sogra chamou-a à parte para desabafar e dizer-lhe que sente que o filho se está a afastar dela, que a relação entre eles já não é a mesma coisa e que então tinha tido uma ideia espetacular. A sogra, a futura nora, tive uma ideia espetacular. Tenho tanto medo de ver essa ideia. É para esta ideia que eu não sei se vocês estão preparados. Ai, ai. A minha sogra, diz ela, disse-me que para se reaproximar do filho num contexto em que ele não está a trabalhar e está mais disponível, que gostava muito de vir connosco na nossa lua de mel. Claro que sim, claro que sim, então. Até podiam humorar todos juntos, por que não? Imagina a reação dele. Está, vê que não dizia. Vocês já estão a perceber o problema disto? Não é só ele na lua de mel. Ela imita tudo o que a outra faz. Sim, sim, sim. Poxa, isso era escusado, meu Deus. Creepy. Bom, mas vocês ainda assim não estão preparados para o que é a Ivoia. Porque isto vai... Ah, melhora? Ou piora? Sim, sim, sim. Eu avisei-vos que isto era um outro nível. Mas pronto, isto gerou discussão. A rapariga que conta a história diz que sem hesitar, logo ali naquele momento, disse à futura sogra, minha querida sogra, obviamente que isso não vai acontecer. E diz ela que a sogra ficou genuinamente chocada. Ela ficou genuinamente chocada com a minha nega e perguntou, mas porquê? Mas porquê? E ainda disse mais. Ela disse, o que vão vocês fazer na lua de mel que impeça eu e o meu marido de lá estarmos? Pronto. O marido? Sim. Ela queria ir com o marido. Isto parece indicar também que esta senhora desconhece o conceito de lua de mel, não é? Claro. Há vários conceitos que esta senhora desconhece. Nos dias seguintes, a sogra não largou o osso. Mostrou, inclusivamente à futura Nora, grupos de Facebook de organização de luas de mel em que os noivos vão com grupos de amigos. O que, de acordo com a sogra, e passo a citar, parece que é uma coisa que até está agora muito na moda. Pois. Aí está. Mas seja como for. Há algo ligeiramente mais aceitável no conceito de uma lua de mel com um bando de amigos do conceito de uma lua de mel com os pais do noivo, não é? Não. É tudo mau. Diz ela que passa os dias a dizer que não à sogra, enquanto a sogra vai propondo maneiras deste projeto fascinante funcionar. Agora vem a parte melhor, que foi quando a noiva finalmente explodiu com a sogra. A explosão aconteceu depois de mais uma interminável conversa em que a sogra insistiu mil vezes com ela, perguntando uma boa razão credível para os noivos não a levarem a ela e ao marido na lua de mel. E ela diz que disse à sogra... Perdeu a paciência. Perdeu a paciência e disse à sogra, e passo a citar, Diz ela... Achei que esta minha frase a iria fazer compreender e sentir-se desconfortável e perceber o quão louco é este pedido dela. Enganei-me. Em resposta a isto, ela disse... Escuta, o sexo não é assim tão excitante para vocês, que vos faça passar o dia todo a fazê-lo. E ainda por cima, há um número limitado de posições que vocês conseguem fazer. Por isso, acho que podemos ir convosco. Isto é extraordinário, este nível de... Isto é extraordinário. Não sei o que te diga. Ninguém sabe. Então há um dia em que a senhora, a futura sogra, vai ter com a futura nora e diz-lhe Ok, ok, eu percebo o que me estás a dizer, eu percebo a vossa necessidade de privacidade e de estarem um com o outro e de fazerem amor um com o outro. A rapariga ficou espantada, ficou... Olha, queres ver. Só que pensou isto cedo demais, uma vez que a futura sogra terminou essa frase com... Tendo tudo isto em consideração, propõe-me uma solução de compromisso. Ficamos lá convosco só duas semanas. Só. Duas semanas? Só. Mas quanto tempo é a lua do mês? Mas conta-me que é a lua do mês. Quer dizer, é um mês inteiro? Não sei. Não, se calhar iam três. Para. Isto é extenuante. Selecionaram duas. Ela diz que o nível das conversas com a futura sogra está a atingir graus de insanidade e desconforto inacreditáveis. Ela diz que a senhora lhe disse, depois de propor esta solução de irem só duas semanas, só duas semanas, ela disse-lhe... E atenção, vocês não precisam de fazer as coisas em silêncio só porque estamos lá. Não. Tu podes gritar e ele pode gritar e podem gemer e podem dizer o que vocês quiserem um ao outro na intimidade que eu e o meu marido não nos importamos. Essa senhora precisa de ser entrenada. Olha, e o Nhonhas não diz nada? O Maria não diz nada. E hoje? Ao que a futura nora respondeu à senhora, ouça, nós depois podemos ir de férias todos, mas na lua de mel queremos estar só os dois. A senhora ficou destruída. Nesse mesmo dia, quem é que liga para a noiva à uma e tal da manhã? O respectivo. O sogro. O sogro? O sogro, liga-lhe o sogro. A dizer, por favor, leve-na. Que lhe diz, que lhe diz, ouve, a minha esposa está muito em baixo. Temos uma proposta a fazer. Em vez de duas semanas, cinco dias. Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Ai, Deus do céu. Cinco dias lá convosco. Que massacre. Para ela recuperar a relação que tinha com o filho, que agora está mais fugidio. E ela disse ao sogro, não, não e não. E reforçou a ideia. Depois vamos de férias todos. E aí podem estar com ele o tempo que quiserem. Curiosamente, o senhor respondeu, ok, compreendo isso. Tudo bem. Ok. Tudo bem, boa noite, dorme bem. Mas... E foi a primeira vez que nesta discussão alguém disse tudo bem. E ela pensou, ok, finalmente acabou este calvário. Não acredito que isto se resolveu. Pronto. Até que de repente chega uma mensagem ao telemóvel dela. Uma mensagem do sogro. Ela abre a mensagem. E a mensagem do sogro, que parecia ter sido tão compreensivo, diz o seguinte. És uma estúpida, é o que tu és. A arruinar a relação entre uma mãe e um filho. Espero que consigas dormir bem com isso. Dias depois liga-lhe a cunhada. E ela diz, eu já expliquei que eu, em princípio, quero dormir pouco. Já expliquei isso. A cunhada liga-lhe dias depois e diz, a minha mãe está a chorar há dias sem parar. Por causa das coisas que lhe disseste. Por favor, faz o que ela pede, porque eu conheço a minha mãe. E se não a deixares ir convosco na lua de mel, ela vai fazer da tua vida o inferno na terra. Já está a fazer. Já está a fazer. A rapariga ficou tão perturbada com isto, que lá está, foi pedir o sábio conselho de estranhos. Os estranhos no Reddit pintaram o inevitável quadro apocalíptico. Há uma pessoa que diz, você está a preparar-se para atravessar as sete portas do inferno. Verdade. A não ser que vocês viam a milhares de quilómetros de distância dela, essa senhora vai estar constantemente entranhada nas vossas vidas. É pá, tudo verdade. Outro comentário dizia, você pode perder a esperança de ter uma vida pacífica. Por que ela não abandona o barco? E outro ainda dizia, se você ceder à loucura desta mulher, ela nunca irá desistir. Se ela voltar a pedir-lhe para ir na lua de mel, responde apenas, você já perguntou, eu já respondi, e vir costas. Responde isto, e vir as costas as vezes que for preciso. Ela que chora o que quiser, porque nunca ninguém morreu de choro. Bem visto. É verdade. Mas eu provejo uma vida muito difícil de destas pessoas. Coitado. Mas o filho não diz nada. O filho não diz nada, não... Tudo errado. A única coisa que o filho disse é que está muito cansado da mãe. E pronto, e vai tirar aí. Não, há quantos anos de ouvintes que estão aqui, e o marido não diz nada. Não há nada, não tem opinião. É porque a base disto é, a relação entre mãe e filho que já teve melhores dias, ele vai casar com outra, ele vai casar. É normal. Ele já não tem 5 anos. A quantidade de gente que está aqui a dizer no WhatsApp, eu por mim já não casava. Está aqui um ouvinte que diz só, onde é que eu já ia? Não é por falta de aviso. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Eleca.